A praça é do povo, absolutamente perfeito, como o céu é do avião, a praça é do povo. Eu gosto das árvores, do verde, a gente fica debaixo da sombra. A gente aprende que a gente tem que desenhar o melhor para as pessoas poderem estar nesse lugar e se sentir bem. Muitos casais que hoje são avós se conheceram nesta praça onde nós estamos agora. As famílias começaram a chegar e aí os filhos não tinham o que fazer e a gente se reunia nas praças. Se tem uma coisa que a gente pode afirmar é que todas as pessoas já passaram por uma praça. Algumas não conseguem ficar longe. O que você mais gosta nesse ambiente das praças? Eu gosto das árvores, do verde, a gente fica debaixo da sombra, muito gostoso. Principalmente se tiver verde, é um local que a gente sai um pouco do cotidiano da cidade, daquela armação de concreto ao redor da gente. É um local que dá para se parecer um pouco, sair um pouco da rotina. Tá certo que no Brasil a maioria das praças tem essa questão mesmo de aproximar os moradores da natureza. Funcionam como conectores ambientais. São lugares ao ar livre. Algumas têm espelho d'água e quase todas uma área verde. Aqui é assim. Só que mundo afora, algumas praças viraram pontos turísticos e tem uma arquitetura de tirar o fôlego. Essa daí, por exemplo, é a Piazza San Marco, em Veneza, na Itália. Fala a verdade. Nem parece uma praça, né? Mas é. Olha só esta outra. Fica no Irã. É uma das maiores do mundo, com quase 90 mil metros quadrados. Essa que vamos mostrar agora fica em Marrakech, no Marrocos. Aqui você encontra dezenas de barraquinhas de comida, encantadores de serpentes, contadores de histórias e mágicos. Atrai turistas do mundo todo. Já esta praça é chamada de Portão da Paz Celestial. É a principal área pública de Pequim, na China. Todas são praças e diferentes umas das outras. A relação homem-praça é antiga. Com o passar dos anos, o conceito de praças foi mudando. Deixou de ser apenas espaços para manifestações políticas e culturais. Virou ponto de encontro dos moradores. A praça, ela tem um papel ainda fundamental. Onde é, por exemplo, onde são realizados os grandes eventos públicos, por exemplo, os grandes comícios. Isso falando nas grandes cidades. Praças são espaços públicos que todas as pessoas têm acesso a qualquer hora do dia. O interessante é que em qualquer cidade, seja ela grande ou pequena, sempre tem uma praça para promover o encontro da população. Seja para bater um papo, para ver a hora passar ou simplesmente para ter um contato mais próximo com a natureza. E para você, o que representa uma praça como esta? Para muita gente, a importância desses lugares vai muito além. Leila é professora universitária do curso Arquitetura e Urbanismo. Para trazer dinâmicas às aulas, ela reúne os alunos em praças do Distrito Federal. Encontramos a turma toda na Praça dos Cristais, em Brasília. Área verde não falta. Tem um espelho d'água belíssimo. É para estudar. E não é que funciona mesmo? Para eles conhecerem o que a gente estuda em sala de aula, que a gente projeta praça, a gente projeta espaço público, jardim. Então, são várias as escalas de projeto nossa. Uma delas é o desenho da praça. E aqui é uma área que a gente tem que conhecer, que é um ícone do paisagismo brasileiro. Essa praça aqui é a Praça dos Cristais, que é do Boulard Marx, que também foi paisagista, acho que até hoje, foi o mais importante no Brasil. Se a Leila gosta de dar aulas ao ar livre, imagina só os alunos. O que será que eles pensam disso, hein? A gente aprende que a gente tem que desenhar o melhor para as pessoas poderem estar nesse lugar e se sentir bem no lugar onde elas estão. Tanto um lugar agradável para a vista, como um lugar agradável de se estar. A população se apropria da praça também. Aqui é uma praça que acontece muito foto de noivo. Agora, estão até vendo ali, está vindo uma noiva tirar foto aqui, por causa desse cenário, que é uma área bonita, né? Desenhada, planejada. A noiva a que a Leila se referiu é a Ediara. E claro, nossa equipe foi conversar com ela. Na contagem regressiva para o casamento, o ensaio fotográfico foi na mesma praça onde estão os estudantes universitários. Está vendo só como um mesmo lugar pode ter utilidades bem diferentes? A Ediara estava ali, toda concentrada, ensaiando cada pose, sem pressa nenhuma. As fotos dispensam comentários. Você fica mais assim, à vontade e tal, fresco, não é uma coisa tipo, ai meu Deus, estou tirando foto. Não, está saindo, mas é meio diferente, né? Com um vestido de noiva, só que está mais à vontade. Noiva feliz e a responsável por isso é a Kenana, fotógrafa contratada para registrar a prévia do casamento. Ela não tem dúvida de que praças são excelentes lugares para fotografia. Praça é um ótimo lugar, porque a gente tem muita opção, é o ar livre, a luz natural é sem igual, né? As fotos das noivas ficam bonitas em praça? As fotos das noivas ficam ótimas, elas ficam mais soltinhas, tem o verde, né? Dá pra explorar o céu, principalmente o céu de Brasília, que é maravilhoso, que é bem bacana. Sem contar que é um lugar que qualquer um chega a hora que quer, sai a hora que quer. Sim, a gente tem liberdade, né? Que nem todos os locais são assim. Tem gente que não abre mão por nada de tirar proveito de praças. Isso nós vimos no bloco anterior. Agora vamos mostrar um pessoal que criou uma praça no Lago Sul, bairro nobre de Brasília. Há seis anos, essa área era quase que deserta, coberta pela vegetação nativa. O problema era o mato alto que ficava bem perto das casas. O que os moradores pensaram? Por que não construir uma praça? Bem melhor, né? Só que tinha um detalhe, eles teriam que arcar com os custos. Aqui nós temos em torno de 80 casas distribuídas pelos três conjuntos e a gente tem aí uma participação de em torno de 70% das casas participam. É natural que toda sociedade, nem todo mundo, tenha a mesma visão, nem todo mundo quer participar. Mas 70%, em torno de 70% dos moradores participam e ajudaram a gente a construir isso aqui. Hoje tem parquinho, espaço para caminhar e vários equipamentos para praticar exercícios. Virou ponto de encontro dos moradores. A praça, ela tem várias representatividades. Uma é a própria realização de uma construção, de um ideal. Para os moradores isso é muito bom, é motivo até de orgulho. No que diz respeito à praça em si, ela é uma área de lazer muito utilizada pelos moradores. O pessoal faz ginástica aqui, em grupo, faz caminhada, os garotos jogam o vôlei na quadra de areia, as crianças brincam no playground. Enfim, isso é muito bem ocupado. Ela tem essa representatividade toda. E além disso, ela valoriza os imóveis aqui também. Então é uma valorização muito grande. Se praças são espaços públicos, frequentadas por milhares de pessoas, devem ter leis que tratam do assunto, né? Sobre praças, não existe nenhuma legislação específica atinente a esse tema, né? O que nós temos são previsões que inclusive decorrem da própria Constituição Federal, que são, por exemplo, os planos diretores, que são municipais, e o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele vem justamente regulamentar os artigos constitucionais que trazem as previsões de plano diretor, de planejamento urbano, que deve respeitar sempre o meio ambiente. Então esse é o intuito da praça, né? O meio ambiente por inteiro visitou várias praças no Distrito Federal e flagrou cenas tristes, mas reais. O espaço público está abandonado. Registramos equipamentos quebrados, que precisam de pintura e pichações por todos os lados. Lixos e focos do mosquito da dengue. Se você já se deparou com uma situação parecida e não sabe o que fazer, o advogado explica. Ela pode comunicar às autoridades sanitárias, pode comunicar à Secretaria de Meio Ambiente, dependendo de onde ela vive, de onde ela reside. Comunicar diretamente ao município, à prefeitura. São eles os responsáveis pela manutenção da higiene, da condição própria da praça. Se todo mundo cuidasse com carinho das praças, o problema estava resolvido, né? Quer dizer, nem haveria esses problemas que a gente acabou de mostrar. Por outro lado, tem quem faça a sua parte e que guarda na memória histórias incríveis que aconteceram nesses locais públicos. É o caso do Joel, morador do Guará, cidade do Distrito Federal. Ele lembra que há quase 40 anos, esta praça era o principal ponto de encontro dos jovens. As pessoas começaram a se conhecer, as crianças começaram, as famílias começaram a chegar e aí os filhos não tinham o que fazer. E a gente se reunia nas praças. E a gente percebia que as praças eram muito isoladas e as pessoas eram isoladas. A gente sentia um afastamento muito grande. A gente começou a criar eventos e coisas tradicionais, que acabaram se tornando tradicionais na cidade, que era como a rua de lazer, como os festivais de praça, em que a gente tinha a presença de várias expressões culturais. E as pessoas iam se conhecendo. Naquela época foi se formando a sociedade da cidade. Joel e os amigos resolveram criar um evento para reunir o pessoal daquela época. É o lazer das antigas. A gente te dá todo apoio, Joel. Afinal, nada mais justo que reencontrar os amigos que marcavam presença todos os dias por aqui. É justamente a reunião dessas pessoas. Nesses eventos a gente até se emociona de ver os amigos nossos, que eram moleque, que brigavam, que aprontavam, que faziam de tudo. Hoje lá cuidando do seu filhinho ali, no brinquedinho, com a família, com a esposa, que também eram meninas, meninas namoradoras daquela época. E hoje eles vêm com os filhos e com os netos para a praça, se reunir e se encontram com os velhos amigos. Na mesma praça encontramos o Cícero, professor de artes marciais há 35 anos. Ele também faz parte do grupo das antigas, podemos dizer assim. Cícero carrega um book com fotos de vários eventos idealizados na praça. São as fotos de desfile, são as fotos de campeonato de futsal, campeonato dominó, xadrez e várias outras modalidades. Convida de mestre do Japão, que a gente traz, ano passado, da Austrália, mestre de artes marciais, para ministrar palestras, cursos, seminários aqui. Este ano, mês de maio, que é o aniversário do Guará, estaremos trazendo um russo, que foi bicampeão mundial agora, em 2014, 2015, no Japão. E ele vem conhecer, vai passear conosco nas praças, vai conhecer. A praça faz parte da vida do Cícero, assim como do Joel e de outros amigos da mesma geração. Quando eles se encontram, é só sorrisos e muita conversa afiada. O ponto de encontro da comunidade, isso aí significou muito como ponto de encontro, reunir pessoas, trabalhar com vários tipos de eventos na praça, interagir com as idades, que vem o pai trazer uma criança, interagir o pai, a criança, o avô, isso é muito importante. E o intercâmbio cultural, que você traz pessoas até de outra cidade para fazer parte dos seus eventos na sua praça. Então, ela significa muito para a gente, é um ponto de encontro. Bater um papo, onde tem pessoas hoje que se reúnem de idade e centro para conversar um com o outro, aproveita a sombra dessas árvores. Na nossa época as árvores eram pequenas ainda, agora não, estão todas grandes, estão muito importantes. Conversando com essa turma das antigas, como eles mesmos gostam de ser chamados, a gente descobriu uma coisa muito interessante. No finalzinho da década de 70, no comecinho dos anos 80, muitos casais que hoje são avós se conheceram nesta praça onde nós estamos agora. E se tem uma coisa que pode resumir um pouco dessa história, são essas duas cadeiras. Elas ganharam nome, são as namoradeiras. A gente percebia a formação, ao longo do tempo, que se revelou a formação de vários casais. Hoje a gente tem, esses casais hoje tem filhos e alguns até tem netos. E eles vêm para a praça. Então a gente percebe assim, que há um congraçamento hoje, uma satisfação muito grande dos pais falarem dos filhos como é que foi a formação da cidade. Olha, eu ajudei a formar essa cidade. Eu ajudei a formar essa sociedade aqui do Guará, no caso, a nossa cidade. Isso é fantástico. Já vimos que a vida moderna como nós a conhecemos começou em uma praça. Não era exatamente uma história de amor, era a história do comércio, das trocas. E daí vieram as cidades. O encontro das rotas e trocas era o centro do burgo medieval, que hoje chamamos de cidade. A cidade ganharia vida própria. E a praça também. Como um oásis no meio de tudo. Um ponto de referência para todas as pessoas, para sempre. Os gregos entenderam isso muito bem. Os gregos entenderam perfeitamente com a ideia de polis. A ideia de polis no sentido político, mas não no sentido da politicagem barata, da politicagem banalizada, da politicagem, enfim, fortemente criticada. Polis no sentido de um espaço de convivência de diferenças. Porque nas cidades, uma diferença grande das cidades em relação às sociedades anteriores, é que você convive pessoas as mais diferentes, diferentes etnias, diferentes classes, diferentes gêneros. Estão convivendo naquele espaço. Estão no espaço da polis. E você tem que resolver isso de uma forma não violenta, não agressiva, de uma forma conversada, negociada, busca do consenso. A análise sociológica de Luiz Otávio enquadra a praça como um campo de diálogo, oposto ao parlamento. A praça reúne pessoas de maneira informal, sem horário, sem compromisso. A praça é do povo. Absolutamente perfeito. Como o céu é do avião, a praça é do povo. Exatamente porque ela é, não por acaso, nas sociedades tão tradicionais, nas sociedades mais antigas, as duas grandes instituições fundamentais, o Estado e a religião, na figura da igreja e na figura da prefeitura, elas estão exatamente ali, na praça. Do século X até os dias de hoje, as praças reuniram milhões de pessoas. E algumas para namorar, outras para fazer exercícios, para protestar e exigir os seus direitos. Milhões de praças pelo mundo têm muita coisa em comum. Árvores, bancos, muitas pessoas e uma busca por oxigênio e bem-estar. Mas algumas praças são completamente diferentes. Tem poucas pessoas e quando essas praças lotam, as pessoas buscam mudanças radicais em suas vidas. Nós estamos em uma praça como essa, aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes. Nós estamos na capital do país, Brasília. Qual seria a praça mais famosa? A Praça dos Três Poderes. E, por estranho que pareça, é uma praça que não foi apropriada pelo povo. Do ponto de vista arquitetônico, maravilhoso. A obra de Neymar e Lúcio Costa, brilhante. Mas do ponto de vista sociológico, eu acho que ele é muito criticado. Porque ele fez uma praça resgatando Castro Alves, que não é do povo. O diagnóstico social e político de uma sociedade pode ser conhecido pela qualidade de suas praças. Pode parecer exagero, mas o sociólogo é categórico. Então, quando você tem uma praça solitária, pouco cuidada, pouco valorizada, pouco... Enfim, né? Que as autoridades não dêem o real valor que elas deveriam ter, tem alguma coisa errada nessa sociedade. Porque não há espaço mais democrático, nesse sentido amplo da palavra, do que a praça. Todo mundo está ali, do alto burguês, do alto autoridade da classe social, até o mendigo. Eles estão na praça, é ali o espaço. A cidade de São Paulo, por exemplo, começou no pátio do colégio, bem perto da Praça da Sé. Encontros políticos deram o nome à Praça da República, com árvores centenárias e o velho coreto. A Praça Mauá. A Praça 15. O Lago da Carioca, no Rio de Janeiro. A Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Praça de Tiradentes, em Ouro Preto. Milhões de pessoas atravessam praças. E algumas se encontram e se apaixonam. E são homenageadas por poetas. A mesma praça, o mesmo branco, as mesmas flores, o mesmo jardim. Toda é igual, mas estou triste, porque não tenho você perto de mim. Com certeza, né? Aí eu vou lembrar, eu vou ficar meio cafona na história. Você me faz lembrar, eu fico meio cafoníssimo, mas vamos lá. Cafona no bom sentido, né? Porque já é muito antigo, o pessoal mais novo não conhece. De uma velha música, que eles diziam que ele era o príncipe, no tempo que o Roberto Carlos era o rei. Então, tem gente que não gostava da... Eu vivi muito isso, era a minha infância. Então, eu falei cafoníssimo nesse sentido, não no sentido de pejorativo. Que o Ron Yvon fez uma música que o Brasil inteiro cantava essa música. E aí eu me lembro de Ron Yvon, e não pode deixar levar também, da banda do Chico Buarque também, que é uma história de uma praça também, né? Estava à toa na vida, o meu amor me chamou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor A minha gente sofrida, despediu-se da dor Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Mas será que nosso entrevistado já namorou na praça? Com certeza. Eu morei em cidade do interior, eu morei em cidade do interior, eu morei em uma cidade no norte de Minas, Medina Nossa, a nossa vida era praça, nossa vida era a praça Eu morava à frente, eu morava na praça, eu morava Todo dia era praça, e ali dentro não só o namoro, as paqueras Aquelas que você namorou e as que você não namorou que você ficava na praça Né, procurando também? Com certeza, sem dúvida O amor das praças e pelas praças parece estar abalado Na opinião do psicanalista Carlos César Frauzino O motivo seria o medo que tomou conta das cidades Ficar em casa passou a ser o melhor passeio para quem mora em edifícios de vários andares E não quer correr riscos Ao longo desses últimos anos, passamos a viver sobre a égide do medo Então, sair na rua e ir para as praças é um sinal de perigo Então, cada vez mais, as casas foram ganhando formas, contornos e espaços para se tornarem autônomas O psicanalista entende que alguns habitantes das grandes cidades já tem saudade da praça antiga Onde o coreto era palco das grandes atrações A praça romântica deixou sua função de lugar de troca, de bate-papo informal nas metrópoles Mas, como explicar as mudanças na convivência urbana? As praças, elas sempre foram um espaço lúdico, um espaço verde Mas que hoje, por essa cultura do medo, por essa égide do medo, elas estão perdendo espaço no mundo contemporâneo E o bem-estar? E a saúde? Como resistir ao urbanismo, ao barulho, ao estresse diário, sem o banco de uma praça arborizada? É muito comum para pessoas de um pouco mais velhas ter a ideia do coreto Onde se tocava banda, onde se tocava música, onde as crianças brincavam, onde os jovens namoravam E onde as pessoas mais velhas ficavam tentadas conversando Então, a praça, do meu ponto de vista, ela é fundamental para que nós possamos ter um espaço saudável na nossa vida interna e na vida externa também A boa notícia é que o medo não venceu nas grandes cidades Na busca por saúde, oxigênio, esportes, banho de sol, corrida, caminhada As pessoas perdem o medo e assumem a praça ampliada Ou o parque nosso de cada dia E o programa Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui Se você quiser rever este e outros programas, acesse o nosso site tvjustiça.jus.br E se você quiser fazer uma sugestão de pauta, mande um e-mail pra gente Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br E até a próxima semana, pessoal E até a próxima semana, pessoal E aí